Gente, vocês conhecem araçá? Isso aqui são pés de araçá, esses dois. Vou mostrar um pra vocês aqui. Tá começando a dar araçá. Tem até alguns maduros já, tá vendo? Olha aí. Quem não conhece, isso aqui são araçás. Essas frutinhas são um pouco azedinhas, mas são bem saborosas. E são aparentemente da família da goiaba. Agora araçá. Ele é um pouco azedinho, mas é muito bom. Bem gostoso, bem saboroso. A casca dele é bem azeda. Mas isso aqui já matou a fome de muita criança antigamente, quando as coisas eram um pouco mais difíceis. E aí a meninada ia pra mata, catar, assar pra comer. Hoje em dia o pessoal não dá muita, não liga muito pra essa fruta não. Mas ela não deixa de ser saborosa. Olha o tronco dele. Muito, muito, muito parecido com o tronco do pé de goiaba. Tá vendo? Mais uma fruta da mata aí, talvez vocês não conheçam. Mas muito saborosa aqui da nossa região. Bora comer araçá tirado do pé. Olha, tem uma formiguinha junto. Tirado do pé. Aqui o pézinho de araçá. Tá cheio. E a gente tá forrando bucho.